Ceará 2015, campeonato brasileiro de futebol. Para começar, essa camisa do Ceará 2015 não tem termo de comparação com as belas camisas que a mesma pênalti fez para o Ceará em 2014, que foi o ano do centenário. Eu já comentei a camisa aqui do Ceará de 2014, busquem aí nos vídeos do programa que vocês vão ver, mas uma camisa simples, não é feia, preto e branco, difícil de ficar feio. São as duas cores que mais combinam entre si. Se você quiser sair e não quiser errar, usa preto com branco, qualquer coisa que você fizer vai ficar lindo e maravilhoso. Mas essa camisa, uma camisa sem maiores atrativos, com gosto do escudo grande, e o escudo é a veludada, aquele escudo veludado da pênalti que é maravilhoso. Também aqui é veludado, esse aqui é o padronário, 99 táxis. Engraçado que esse 99 táxis, ele não é nem pintado em nada, ele já vem sublimado na camisa. Quer dizer, é um padrocínio longo. Aqui, sou mais, campanha, sou Ceará, sou mais Ceará, enfim, já é uma campanha de sócio do clube. O cimento aplodido está aqui também, tudo pintado. As camisas da pênalti, elas são as camisas, uma das camisas que mais vestem bem, né? Elas não são largas, elas não são campanhas demais, elas têm um belo caimento, o manequim fica até, o manequim fortinho fica até bonitinho com ela. Aqui Ceará, o número 21, esses dois patrocínios aqui também já são sublimados, porque eles são empréstimos direto na camisa de patrocínios antigos. Como é a camisa de jogo, o 21 aqui em vinil. Enfim, é a camisa 2015 do Ceará, mas para quem estava acostumado com aquele padrão que a pênalti nos impôs no ângulo do centenário, essa camisa é, na melhor das hipóteses, uma camisa certinha. É isso aí, muito obrigado.